A minha infância foi muito rica, porque eu tive a presença muito forte dessas mulheres, dessas grandes mulheres, a presença muito forte da música, né? E acho que é tudo que uma criança precisa, essa é a educação, que em casa quando alguém está cantando, ninguém conversa, não se conversa, a gente escuta a pessoa cantar, a gente tem esse respeito pela música, é uma coisa que foi passando, passando a minha mãe, vai passando para mim e tudo. Que tal plantar você? Que tal se dá pra ser, além do bem e o mal, viver total, total? Deixe as roupas no varal, que a brisa leve, leva e aliviará a vontade, é natural. Amor, amor, ao lado do mar, a cruz já pensou que vão, sem ter que pensar. Que tal plantar você aqui no meu quintal, pra ver brotar da flor, uma fruta furta cor? Que tal se dá pra ser, além do bem e o mal, viver total, total? Deixe as roupas no varal, que a brisa leve, leva e aliviará a vontade, é natural. Amor, amor, ao lado do mar, a cruz já pensou que vão, sem ter que pensar. Que tal plantar você aqui no meu quintal, pra ver brotar da flor, uma fruta furta cor? Deixe as roupas no varal, que a brisa leve, leva e aliviará a vontade, é natural. Amor, amor, ao lado do mar, a cruz já pensou que vão, sem ter que pensar. Amor, amor, ao lado do mar, a cruz já pensou que vão, sem ter que pensar. Amor, amor, ao lado do mar, a cruz já pensou que vão, sem ter que pensar. O que é isso?